Bom, pessoal, quanto às cotas, então, né? Alguns de vocês estão tendo problema com isso aqui, ó. Eu botei as minhas cotas anotativas, mas daí eu venho aqui e quando eu mudo para a escala, da escala 1 para 100, para 1 para 75, por exemplo, as minhas cotas desaparecem. É isso, né? O que isso quer dizer? Bom, a cota, primeiro, ele é um elemento anotativo, é um elemento que permite a anotação, permite que ele vá criando elementos para mim de acordo com a escala. Isso chama-se a escala anotativa, tá? O que isso quer dizer? Quando eu seleciono a minha cota, que é uma cota anotativa, ele me mostrou 1, 2, 3, 4 cotas diferentes. Eu não desenhei essas 4 cotas, ele criou para mim. Eu criei uma única e ele aumentou ou diminuiu de acordo com a minha necessidade. Mas eu tenho como escolher isso, né? Eu tenho como ativar ou desativar isso. Deixa eu fazer uma cota aqui e a gente vai testar isso aí, para vocês entenderem. Então, vou pegar lá meu elemento anotativo, né? Está lá, padrão Desk, dimensão, linear. Botei centro aqui. Desse centro para esse centro. Botei a minha cota ali. Então, eu acabei de criar uma cota na 1 para 100. Se isso aqui estiver desligado, os dois botões, tá? Esta cota está na 1 para 100 e eu vou mudar agora na 1 para 50. Aqui, 1 para 75, a cota desapareceu. Por que ela desapareceu? Porque eu desliguei este primeiro símbolo aqui, que é o escalímetro com uma bolinha. Esse escalímetro, ele é mostrar elementos anotativos, tá? Quando eu desligo, eu estou dizendo para o meu CAD, olha, eu não quero que você mostre aquele elemento anotativo, porque eu não quero usar ele para essa escala, tá? Então, isto aqui tem que estar habilitado para a minha cota aparecer. O escalímetro com a bolinha. Desabilitei, cota desaparece. Habilitei, a cota aparece. Mas ele não fez uma cota nova, anotou? Eu mudei de escala e a minha cota não mudou de tamanho. Porque eu desabilitei o segundo, que é adicionar escalas anotativas, o raiozinho, né? O raiozinho é o que fala para ele assim, ó, quando eu mudar de escala, faz um novo jogo de cotas para mim. Faz um novo jogo de elementos anotativos para mim, por favor. Quando eu desabilito, se eu mudar essa escala, ele não fez nada, tá? Vou voltar ali na 1 para 100 e vou habilitar ele agora. Habilitei o raiozinho. Agora, quando eu mudar para 1 para 75, ele reduziu o tamanho. Ó, presta atenção no número da cota, eu vou mudar ele para 1 para 50 agora. Ele reduziu o tamanho de novo. Ou seja, ele criou uma nova cota para mim com base naquela lá, tá? Que é menor, porque eu estou aumentando o tamanho do meu desenho, então ele está reduzindo o tamanho para ele sair com a mesma proporção. Agora, quando eu seleciono, ele não tem mais um elemento ali, ó, ele já tem três, né? Um em cima do outro. Ele nunca vai me mostrar os três ao mesmo tempo, só quando eu seleciono a minha cota ali para eu saber. Mas aí ele vai agora mostrar de acordo com a necessidade. Quando eu botar 1 para 100, ele vai mostrar no tamanho correto 1 para 100. Quando eu botar 1 para 50, ele vai botar no tamanho correto 1 para 50. Lembrando que a gente configurou esta cota para que a primeira cota seja inserida na 1 para 100. Ou seja, a altura padrão dela está para 1 para 100. E aí depois ele vai aumentar ou diminuir para manter aquela primeira altura padrão. Então, quando a gente configurou, a gente queria que ele estivesse de acordo com a norma, né? Com a altura ali, se não me engano agora, de 3 milímetros. Quando impresso, tá? E aí a gente deixou ele com esse tamanho. Se eu pegar e mudar, ó, vou voltar ali 1 para 100. E eu vou deixar 1 para 50 e criar uma outra cota. É possível que ele saia com um tamanho distinto, ó. Saiu maior ou não? Não, saiu correto. Então está tudo certo. Ok? Mais alguma dúvida de cotas? E aí E aí E aí Amém.